Fala meu povo, Rafael Floreste aqui da Brasil Pieces e hoje nós estamos aqui fazendo uma entrega técnica de uma máquina de solda pra PAD, PVC, com peças de reposição e tudo mais. Então se você tá precisando aprender a soldar, tem uma necessidade de uma entrega técnica, não sabe fazer esse serviço de solda e tudo mais, quer comprar uma máquina barata e com uma empresa que te ensine a fazer o serviço, ponte com a Brasil Pieces. Vocês vão ver aqui a nossa entrega técnica, nós trouxemos materiais, todos os tipos de materiais, PAD trançado, PVC trançado 09, PAD trançado 08, o PVC puro, o PAD puro e a gente vai soldar a máquina, ensinar o pessoal a calibrar, soldar todos esses materiais, ensinar todos os problemas e segredos, macetes, pra você ter uma solda de qualidade, identificação de material e como soldar. Então pessoal, nós estamos aqui em mais um cliente, fazendo a entrega técnica de uma máquina de solda, uma máquina de solda desde a almembrana e como que funciona a entrega técnica aqui da Brasil Pieces. Lembrando que a nossa empresa, nós somos uma das maiores importadoras e fabricantes de vários segmentos no Brasil e na América Latina, temos hoje duas empresas, uma no Brasil e uma no Uruguai. E como que funciona a nossa entrega técnica? A gente vem até a sua empresa, no caso aqui do nosso cliente, eles têm uma demanda de tratamento de efluentes, de seis anos de contrato, que eles vão ter que ficar soldando gel membrana. Isso é o mais barato pra eles fazerem a compra do material. Então a gente entende a demanda de vocês, o pra que vocês querem o material, nós trazemos os principais materiais do mercado pra vocês aprenderem a soldar e lá o nosso técnico ensinando eles a usar a máquina. Aí a gente vai testar a máquina em todos os materiais e ensinar a vocês. Bem, aí como que acontece? Aqui nós temos um PAD trançado reforçado, aqui nós temos o material que a gente vende, nós temos, esse aqui é 0,75 milímetros, nós temos o PVC trançado reforçado atóxico térmico e anti-chamas, dupla face. Esse é o material que nós somos importadores, nós que vendemos, tá? O PVC trançado, vocês veem as tramas aqui. O cliente, ele vai usar mais esse material aqui, ó, que é o PAD, que é o polietileno de alta densidade puro. Tá vendo, ó, esse material aqui e esse aqui são os mesmos, só que esse aqui ele é trançado, então ele é mais forte, arrasgo, perfuração, e ele é maleável, né? Você vê aqui, ó, você amassa ele e ele volta. O PAD puro, ele não volta, tá? Só que qual que é a vantagem? Esse material é bem baratinho. Aí como que funciona a nossa entrega técnica? Eu vou gravar aqui de longe, só pra vocês, só pra gente não atrapalhar. Olha, ó, a nossa entrega técnica, a gente traz a máquina pra vocês, tá vendo? A gente traz a máquina pra vocês, e o Takeo agora, ele tá apresentando as peças de reposição, porque nossas máquinas, elas vêm com as principais peças de reposição. Então ele tá ensinando como que vai fazer a troca das peças de reposição, os cuidados que você tem que ter pra ligar a máquina, a limpeza de cunha, a calibração. Ó, agora nesse momento ele tá ensinando, né? É a questão de soprador, que também a gente vende, né? A questão dos sopradores. Então o que que acontece? A gente vem aqui na fábrica de vocês, ensina vocês a calibrar a máquina, e calibrar ela em cada material. Então aqui a gente tem o PVC 04, né? A gente tem PVC puro, 1 milímetro, 0,5 milímetro. Então a gente ensina vocês, basicamente, a usar a máquina em todos os materiais, tá? A gente só ensina vocês a fazer painéis retos, tá? Tanques circulares são outras máquinas, né? Não é essa máquina em específico que a gente tá fazendo entrega. Mas tanque circular, se vocês quiserem, dá pra gente fazer um curso à parte, porque são soldas especiais, né? Então as soldas mais comuns, que são as soldas de painel, a gente vem e treina vocês 100%, tá? O diferencial da nossa marca, o diferencial da nossa empresa, é isso. Nós vendemos a máquina, até o cliente falou que eu tava oferecendo a mesma máquina que ele comprou com a gente por 38 mil, né? Hoje, mês 5 de 2024, oferecendo por 120 mil pra ele. Então assim, e não sem entrega técnica, né? O pessoal só larga na sua mão e você se vira, e sem peça de reposição. Então assim, esse é o nosso diferencial. Se você tem essa necessidade, em qualquer lugar do planeta, nós entregamos em qualquer lugar do planeta, fazemos a entrega técnica na Angola, toda a nossa equipe, né? Por exemplo, eu, nós falamos em espanhol, inglês e português, tá? Então a gente consegue fazer a entrega técnica no mundo todo, já exportamos pra quase praticamente todos os continentes do planeta. E o bacana é isso, é o conhecimento que a gente passa pra vocês. conhecimento de você identificar o material, por exemplo, tá vendo aqui, ó? É uma ferramenta pra identificação de espessura de material. Então, todo esse conhecimento a gente passa nessa entrega técnica. Beleza? Ensina como não quebrar sua máquina, como fazer uma solda forte, como identificar que a solda ficou bem feita. Nós temos dois tipos de rolinhos, que é o rolinho de silicone. A nossa máquina, a gente entrega ela com o rolinho de silicone e o rolinho de ferro. Tá vendo? E o de ferro, e o de ferro, né? Tem o de silicone e o de ferro. Pra quê? Pra vocês aprenderem. Por exemplo, tem materiais que se você usou de silicone, ele não solda. Tem materiais que se você usou de ferro, ele fura. Então, tudo isso a gente ensina pra vocês. Na prática. Beleza, gente? Então, se você tem essa demanda, essa necessidade, entre em contato com a Brasil Pieces. Lembrando, nós somos uma empresa binacional hoje. Provavelmente vamos ter uma unidade nos Estados Unidos até o final do ano. E trabalhe com os melhores. Trabalhe com a Brasil Pieces. Deixe seus comentários aqui, suas dúvidas. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal da Brasil Pieces. Nós temos muito material aí pra vocês de uma empresa profissional, passando conhecimento de qualidade. E segue a gente no Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn e Facebook. Tá bom? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.